Hoje eu decidi vir jogar um jogo chamado Naruto Storm Simulator É, e eu não tenho a melhor noção de como é que é, mas aparentemente eu acho que é bem alto Oh, ah, calma aí, eu vou comprar isso aqui, parece ser útil Depois de gastar todo o meu Robux, vou usar esse, Happy Sunday Ah, beleza, vou usar, valeu mano, calma aí Caraca, o cara é uma Kurama mano Happy Sunday Olha, ganhou um pet, obrigado Cesara Pra que será que serve o pet mano? Naruto Criança, Ice Shark Caraca, olha esse cara, tem três pets mano Olha, é igual o meu, só que é sombrio Ali parece ser um Ridance do meio, da esquerda é aquele carinha lá que, bom, que tava coisado na Guerra Ninja, esqueci o nome dele Eita, que foda Ah, tá, então esses são meus ataques Aqui é o, caraca, que da hora Máximo Storage, caraca, é sério? Se eu comprar isso aqui fica infinito, é isso? Ah, é isso mesmo, fica infinito Caraca, o Altayuya Altayuya de Robo Cara, muito irado mano Daorinha o estilo de combate E tipo, os ataques especiais também são legais Tipo, se cada um tiver um ataque especial, vai ser bem legal mano Deixa eu tentar vender aqui, ver pra que serve se eu vender Roleta, tá Shopping Ah, eu posso comprar outros ninjas Naruto Criança Sasuke Olha, é 20, nossa eu tenho 10k, agora que eu parei pra ver mano Tem um aqui de Robux, nem ferrando Itachi Suzano Caraca Minato Naruto Ué, o máximo que tem por enquanto eu vou comprar é a Hinata? Sério? É, tem a Sakura e a Hinata É, não tem mais ninguém além delas, então vai ter que ser a Hinata Ah, tá, entendi, tem vários outros bagulhos Ô, pra roletar Ah, tá, esse aqui foi o que eu peguei Esse raro Bora pro outro Beleza, bora Nossa, agora que eu percebi mano Eu tô com muito dinheiro, então não preciso ficar naquela vila ali mano Que da hora, o bagulho é tipo De acordo com a Quase Calma aí Deixa eu ver Como que é o alto da Hinata? É a Luzubiaco ganha os ataques Caraca, que irado Ela é bem forte também mano Ela é tipo, bem forte Olha isso Caraca, ela é bem irada mano Nossa, ela é Todos tem uns ataques especiais diferentes Que foda Todos tem uns ataques, tipo, uns caras mais fortes Porque deve ter né Tipo, uma galera mais poderosa Nossa, ela dá Ela dá dano pra caramba Ela dá dano pra caramba Olha isso, o combo É, é porque eu também tô na alto ataque né Já tô com um combo tipo de 70 e pouco mano Dá pra bater 100 se moscar Deixa eu ver Não, não bateu 100 não Eu vou esperar pra roletar Mas dá bem a real mano Nossa, 106 de combo Ah, dá pra bater 100 sim Bem fácil Caraca, será que o combo dá alguma coisa a mais? Algum bônus? Acho que não né Muito provavelmente não Se desce, nossa senhora Eu tô com quase Mil de Mil Tô quase 200 de combo já cara É que eu vivi a vida Falando de mil Ó, o cara tem o Neji mano Caraca, que zica Ele tem o Neji mano Eu quero saber quanto que esses negócios aqui Que eu tenho aqui dá Se eu quiser vender eles Porque eu tô com 2k já Que que é esse aqui? Cadê? Ô merda, ataque sem querer É cara, esse é o complicado alto Que aí eu ataco qualquer pessoa sem querer Literalmente Cara, mas eu achei muito bonito Os efeitos tipo de porrada desse jogo Ele é muito bonitinho mano Tipo, é bem massa É muito, muito legal véi Tipo, muito, muito massa mesmo Achei bem, bem bonito Esse aqui é o que? Ah tá, eu ganhei dinheiro ali Entendi Legal Pra mim o próximo é 20 mil Nossa, eu usei o ataque sem querer Ah tá, esse aqui é aquele ataque E esse aqui é o do Byakugan então Caraca E muito irado Nossa, os ataques da Inato são muito legais véi Imagina os caras de Robux agora Agora que eu vou pensar Hum, tá bom Deixa eu tentar vender aqui Nossa, deu muito dinheiro Deixa eu ver, eu já consigo Ah, dá uma espinha aqui né É de graça? Por que não? É, ganhei dinheiro Legal Bom, no shopping aqui agora Será que eu posso comprar um ninja novo? Não, só tem esses Que estranho É, só tem só aqueles Eu acho que eu ainda devo ter que upar mais Pra mim passar e pegar os próximos Tem como pegar uns pets aqui Mas eu vou passar pra próxima vila Isso sim Eu já vi que 2 mil me dá muito dinheiro Então, bom Já que 2 mil dá tanto dinheiro assim Eu vou passar pra próxima vila Isso sim Pronto, passei Ah, olha Aqui tem mais Oh, caraca Shikamaru Neji 480 Shino 1.5 milhões Oakley 3 Cara, o pior que eu quero muito ver O Itachi Só que ele custa 2.500 Robux Mas eu quero muito ver, mano Tipo, eu queria muito ver ele Porque, bom É o Itachi Mas eu não quero gastar 2.500 Robux Foi mal, véi Se vocês curtirem o jogo Sei lá, eu posso gravar mais vezes E comprar ele depois Mas, pô É muito Robux, tá ligado? Pô, 2.500 Robux, cara É muita coisa Bom, agora parece que eu vou derrotar os caras da Katsuki No próximo é uma floresta 3 Aqui já tem o Sasori O Deidara E a Kona Ali na frente Oh, o Rock Lee é bem forte Eu tô vendo o cara usar ali o Rock Lee Eu preciso de comprar uns pets novos, eu acho Esse meu pet aqui Ele já não tá mais sendo legal Ele não tá dos melhores, tá ligado? Eu tô vendo que tem muita gente com uns pets muito zicos Igual, esse cara aqui já tá com, tipo, vários pets É, eu tô precisando de uns pets mesmo Deixa eu só derrotar o Deidara aqui Porque aí eu volto lá Vendo e compro uns pets, mano Porra, aqui não tem lugar pra roletar pets, não? Não Putz, é só no início Tá, deixa eu vender aqui Porra, deu muito dinheiro, véi Tá, deixa eu roletar uns pets aqui Caraca, ali é 55k, ó Mas, meu Deus Aqui eu acho que é só os mais zicos Bom, vamos dar umas 4 roletadas aqui Ó, peguei um raro Tataruga de fogo Oxi, já lotou a backpack do meu pet? Sério? Mais 7, mais 6, mais 5 É, eu acho que eu posso jogar Oxi, como que lotou a backpack? Sendo que ele tá mostrando aqui, tipo Ó, o pet backpack Ué, como assim? Ué, que estranho, mano Ah, não, que estranho Tá ali, entendi Deixa eu tentar deletar ele, então É, ele é o mais comum Oxi, tá full ainda? Como assim, véi? Eu não deletei? Pronto, deixa eu ver agora Oxi, hã? Mano, agora sério Agora eu deletei, mano Não tá full mais, não Oxi, mano, nada a ver, véi Não tá full não, véi Que estranho Se eu quiser roletar aqui Tipo, vai mostrar que tá full também? Ah, legal O de Robux vai Vai Ah, o de Robux foi, mano Nossa Caraca, por 200 Robux Eu pego esse bicho aqui E dou um multiplicador daquele Caraca O multiplicador é vezes 22, mano Olha isso Vezes 22, não Vezes... Mais 55, cara E mais 50 de dinheiro Olha o dano que eu dou Caraca Quando eu for vender alguma coisa aqui Eu vou ficar milionário Rapidinho É, mata a TAB Caraca Mano, olha o dano que dá, véi E tem um multiplicador de 50 ali Imagina esse bagulho Tipo, quando eu for vender agora É um multiplicador de 50 É vezes 50 Não, é mais 52 Bom, agora eu não sei se é mais 52 Tipo, de multiplicador Ou se é mais... Bom, mais 52 por coisa Mas eu acho que não deve ser mais 52 por coisa Cara, eu já consigo deletar a Kona, véi Porque eu dou 120 por tapa Que roubado Mano, que roubado, véi Que roubadíssimo Tipo, muito roubado Deixa eu ver se eu quiser vender agora Tipo, o que que eu consigo comprar Nossa, eu já fui pra 1.5 milhões Legal Bom, eu posso... Eu posso juntar pra comprar o Rock Lee Ele é 3.5 milhões Já vi que eu ganho dinheiro bem rápido Se eu derrotar uma Kona lá Eu vou conseguir... Ih, legal Ele atacou aqui no automático Bom, mas se eu derrotar uma Kona ali Eu já consigo comprar rapidão meus bagulhos Vamos ver aqui Se eu derrotar a Kona Eu consigo comprar o Rock Lee, cara E o Rock Lee parece ser muito forte É, cesara Eu tô bem poderoso, cara Bem, bem poderoso mesmo Esse jogo aqui é bem divertido até E pelo que parece Tem várias... Várias coisas ainda Vários caminhos, tá ligado? Eu acho que se eu derrotar ela Agora eu já consigo comprar o Rock Lee, véi Ele é 3 pontos e poucos milhões E aí eu vou ter derrotado ela E vou ganhar muito É, ou não Tô com 3.5 3.5 não é o suficiente pra mim, não Falta bem pouquinho Tipo, nossa Um combo ele já foi, véi Agora eu acho que vai Deixa eu ver Nossa, mano Faltou 200 mil É, um Sasori, vai O multiplicador da Matatab é muito roubado, véi E tem... Deixa eu ver É, tem mais, mano Olha só Tem oito caudas Os seis caudas Caraca Tá, vamos de Rock Lee, então Ah, mano Ah não, é 3.6 eu tenho Nossa, olha a diferença Tipo, ele custa 3.6 milhões Só o de Robux Tipo, custa 2.500 Robux Mas ele dá o 3k de multiplicador Vamos ver os ataques do Rock Lee Agora que eu tô forte pra caramba Ele tem o multiplicador mais alto Muito rápido Que eu vou levar aqui muito rápido Nossa, ele dá 500 por tapa Caraca, o ataque dele é muito irado E ele dá 500 por tapa Meu Deus, olha isso Caraca, ele é muito forte, mano Ele é muito forte Pra mim, pro próximo é 5 milhões, né Nossa, agora formar 5 milhões aqui Vai ser questão de segundos, sério Mas é tipo, muito rápido mesmo Muito, muito rápido Porque o Rock Lee é muito forte Olha isso, ele é muito forte, véi Ele sola todo mundo Muito rápido Bom, se eu derrotar ela Eu acho que eu não consigo Cara, o Rock Lee é definitivamente Tipo, muito forte mesmo, véi Olha o Shikamaru Ele é o Shikamaru Caraca Bom, já bateu 5 milhões, será? Não, tá 3 milhões e meio Mas bom, como eu tô com o Rock Lee Que é o mais forte daqui É bem tranquilo Acho que os próximos inimigos Devem ter também muita vida, né Mas não vai mudar bosta Pra mim se tiver muita vida ou não Ah, o próximo é o Nagato E ali também tem lugar pra comprar E tem lugar pra vender Talvez ali tem algum boneco muito roubado Ah, o Shikamaru também parece ser forte Nossa, coitado Deidara Tomou de refesguir aqui Pronto Céu, vamos ver Aí, 5 milhões 5.6 milhões Vamos ver Ali sola o Nagato, certeza, cara Nossa, certo Olha isso, cara Mano, ele é muito Tipo, ele é muito forte Mas não só por causa dele Por causa do pet também O pet é muito roubado, cara Tipo, muito, muito roubado mesmo, mano Esse pet ajuda muito E é que só tem Nagato No próximo já tem Madara Nossa, cada Nagato dá 5k, legal Tô vendo que o Nagato vai ser bem bom aqui Pra gente conseguir farmar Ah, putz Só é no próximo que eu consigo Comprar as coisas Que bosta Eu precisei criar nesse É só no próximo que custa 210 milhões Cara, achei o jogo massa Tipo, os ataques são muito bonitinhos, véi Tipo, muito, muito bonitinhos mesmo Achei muito massa os ataques, véi Tipo, é muito bonitinho, véi Todos os personagens Tão os ataques legais No próximo ali deve vender o Jiraiya Alguma coisa assim Porque eu vi um cara saindo de Jiraiya Com Jiraiya Então Jiraiya deve ser tipo O Hype ali, tá ligado? Muito provável Porque é bom Se o cara tava ali Jiraiya, né Provavelmente Jiraiya deve ser o Hype ali Cada Nagato dá 5k aqui Depois eu quero ver quando eu for vender Porque eu preciso de vender Pra me comprar pet melhor Esse meu pet aqui é legal, tá ligado? Mas só essa biju aí Que é o hiper mega roubado Que é essa duas caudas aqui Agora esses dois aí Nossa senhora, meu Deus O multiplicador deles é muito baixinho Nossa, a biju já tá dando 75 Só ela, meu Deus Tá, deixa eu voltar pra cidade 10 milhões Legal, tá Hum... Cara, eu posso comprar desse aqui, ó É, será que tem como comprar Mais espaço pra pet? Não, não tem como comprar Mais espaço pra pet aqui, não Precisa de mais espaço, pô É muito chato ficar tendo que vender os pet Bom, vou ter que vender esses dois aqui Pra roletar aqui, então Vamos ver se eu pego algo bom Ô, eu peguei um lendário! Caraca Nossa, eu peguei um lendário Que ótimo Oh, ele é melhor que o meu... Que o meu... Que o teu duas caudas Cara, só esse aqui que é comum Já é muito bom, véi Nossa, esse... Esse bagulho aqui é muito bom, véi Pô, eu peguei dois comuns Poxa, agora eu tô conseguindo roletar um monte Por quê? Peguei um mítico, boa E outro lendário GG Caraca, eu peguei um lendário e um mítico Ô, caraca Eu peguei lendário e o... Nossa, eu peguei os dois míticos Não, esse aqui é legend, já tá Não, eu peguei... Eu peguei um mítico que é melhor ainda Caraca Eu não posso deletar, eu acho O bom que eu não posso teleportar direto por aqui Cara, agora eu quero ver como é que vai ser pra eu... Nossa Isso que eu ia falar agora Eu quero ver como é que vai ser pra me levar qualquer inimigo Olha isso, 782 é o dono agora Tipo, imagina pra vender coisa Eu vou tá ganhando muito mais dinheiro, pô Porque olha o multiplicador deles Mais 53, mais 38 e mais 68, véi Olha aqui, eu nem upei direito Imagina quando começar a upar esse bicho aqui Ele é um mítico Cara, ele é muito... Ele deve dar muito dinheiro, véi Ó o Pen ali Dor Ele tem 5k só de vida Ele é mais fácil que o Nagato Será que ele dá tipo 2 mil e meio de... De coisa ali Deixa eu ver Deve ser, né Se ele é mais fraco Então ele deve dar 2 mil e meio Tem algo ali meio confuso Será que é alguma coisa secreta? Ele dá 2 mil e meio Tem algo aqui que tipo Mano, muito à toa, tá ligado? Opa Ah, pensei que era alguma coisa secreta Tipo, algum pet, sei lá, algo assim Não, é só uma área bugada mesmo Tá, deixa eu tentar vender agora minhas coisas Quanto que eu vou ganhar dinheiro Nossa Meu Deus Ganhei muito mais dinheiro, véi Irado É, esse jogo é bem divertidinho Tipo, muito, muito divertidinho mesmo Eu gostei dele Achei bem bonitinho também Agora, daqui pra frente Que as coisas começam a ficar difíceis, né Porque agora é 210 milhões Rock Lee vai ter que trabalhar agora E agora é